Agora eu vou estar mais esperto na mira. Só que agora não tem mais tradução. Não tem problema não. Se a tradução está bugada, a gente joga assim mesmo. É hora que você apareceu, Fox. Você é a única esperança para o nosso mundo. Eu faria o meu melhor. O Anderson não ficará no meu caminho. Bom dia. Abra o seu sistema. Falco aqui. Falco aqui. Eu estou bem. Isso é o Peppy. Tudo bem. Está dormindo aqui. Eu estou 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 bem. Eu vejo eles à frente. Vamos botar para quebrar. Vamos rock and roll. Piu. Vamos no turbo já. Arregaça tudo logo. Caramba. Eu gastei bomba sem querer. Opa. Agora vamos ao freio. Opa. Agora vamos ao freio. Caraca. Gastei bomba de novo sem querer. Crippy, cuidado! Pegue-se no seu lado! Uau! Me ajuda! Obrigado, Scott! Eles me tinham! Estamos entrando na Cidade de Cornéria Cidade agora. Todos fiquem alertas! Você tem um inimigo na sua caixa! Use a caixa! Espera aí, espera aí! Show de bola, velho! Liso, liso, liso! Agora eu vou ter que ajudar o Falcon! Caraca, Falcon... Ah, esse aqui eu tenho que dar o Turbo! Algo está errado com a Jeeda! Use a caixa para pegar! O que eu tenho que fazer? É isso aí, mano! Ninguém vai morrer aqui! Só eu! E aí, Rampage! Beleza, mano? Esse joguinho é bem louco, hein, mano? Espera aí! Espera aí! Vou escapar desses... Essas paradas! Beleza! Destruí ele! Está bem correndo, Fox! Ele está voando correndo, Fox! Está voando correndo! Você está voando correndo, Fox! Estou voando correndo, Fox! Eu sei, eu sei! Peraí o somersault! O inimigo robô, venha em frente! Vamos! Vamos nessa! Todos os motos de rango! Ah, então essa é a Star Fox! Ei, Star Fox! Toma logo um míssel! Ele não tomou dano, né? Eu vou te esmagar! Ah, não vai não! Espera aí que eu vou dar a volta aqui! Aqueles que causam Androff não vão morrer! Ei, qual é a grande ideia? Olhe para o seu avanço! Fale! 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 Vamos ir pra... Não sei como se não ele veio! Ah! Fale! Ils'è! I 다들 saída! Fale! E eles terminaram bem! Fale! Quem está indo para o40o? Lembra? Com gráfico monstruoso, mano. Na TV CRT, pegava bonito pra caramba o jogo, mano. Hoje eu tava olhando pro meu cube aqui. Eu pensei em jogar algum jogo de cube, mano. Mas eu falei, ah, faz tempo que eu não jogo Star Fox, mano. Star Fox, até onde eu sei, é um jogo pequeno. Até mais ou menos uma hora aí. Uma hora, um e vinte, no máximo. Que eu vou ter que sair, né? E aí, eu falei, mano, vou jogar um joguinho rápido, né? Não sei se eu vou conseguir terminar, mas vamos ver. Fala, mano Ricardo, bom dia, mano. Eu não vou te decepcionar, senhor. Ele pediu pra mim acabar com os inimigos no campo de asteroides. E aí, mano Ricardo, de boa, mano? Curtindo o domingão. Tranquilão. Aí, a nave do Star Fox, a nave grandona. Seria a Enterprise deles, né? Ah, eu acho que estão começando a cair. Ah, lá, vai sair. Eu vou numa festa, mano. Vou comer um bolinho lá na casa de um amigo. Estamos indo para os asteroides. Estou fazendo propaganda aqui desse amigo, ó. Acabando, mano, Black Matir. Trocar uma ideia, jogar um game, bater aquele papo de domingão. Vai ser bacana, mano. Sábado já foi interessante também. Sábado eu passei de noite na casa dos amigos. Pera aí. Estou tirando um dos amigos sem querer, velho. Estou quieto. Fala, mano Everton, beleza? Está quieto, quieto demais. É uma armadilha. Use bomba. Estou assistindo assim. Tente um pescaro. Aqui vem o grande! Uau! Você pode conseguir? Use o freio! Usar o freio para entrar! Médica de volta para o ROD-64! Cuidado, Fox! Perdi um, hein? Olá, boa tarde! Tudo numa paz! Boa! Indo atrás das três coroas que faltam do Rise de 100% Caraca, mano! 100%! Mas ele vai platinar? Ou você vai fazer tudo? Jogo do clássico do Barrel Roll, exato! Esse jogo é muito bom, cara! Eles são todos eu! Eu vou te matar! Estou pronto! Atrás. Fale um barulho. Acho que tem mais turno para ser atacado. Você quer um pedaço de mim? Ei, qual é a grande ideia? Pegue isso! Ei, não peguei nenhum! Ei, Einstein! Você entrou na minha frente! Ei, Einstein! Você já fica puto! Não se esqueça de desviar! Vamos lá! Oh, meu Deus! Passar por isso aqui logo. Apenas pegue, Bob! Cadê, mano? Opa, pegar aquele ali. Tá muito em cima também, né, pancada? Para fazer de tudo, precisa mesmo. Falta as coroas e fazer as arenas. Caraca! Ah, então ainda falta essas daí para platinar, né? Antes de deixar o Lux, eu só digo uma coisa. E aí, Frank? Boa tarde, mano. Mas para a conquista, só falta a coroa mesmo. Hoje em dia, eu não vejo mais games nesse estilo. Um que eu gostava era o Pantadragón. O Pantadragón é brabo, mano. É um que eu pretendia jogar, se o meu Saturn não tivesse dado problema, mano. Preciso resolver o problema com o meu Saturn. Aí eu faço isso. Escudo do inimigo analisado. Vamos ver o que você tem. Vamos ver o que você tem. Esses esqueletos que derramam os lasers. Bom dia, Frank! Você tem mais vendedores do que eu vi. Eu abençoo o que eu imaginei. Ah! Isso! Eu não sou. Eu não sou. Eu não sou. Eu não aguento com você. Eu admito a minha derrota. Se isso não der certo. Você está velho? E aí, tá aqui, Dan? Porque esse game é a primeira vez. Game 1999. Caraca. Você não é tão estúpido que você perdeu! Eu não sou. Não sou. A invasiva não foi muito... Não foi no tempo certo. Agora foi. Eu lembro que eu fazia bem em cima. Já era. Eu não posso acreditar que eu coloquei um pouco disso! Desculpe do Jeff. O que é isso? Todos os aeroportos de aeroporto. Estou prontinho aqui! Estou com algum problema aqui. Estou com um pouquinho de HP, né? Eu levei alguns hits, mas estou bem. Você se preocupa com a sua própria pele. Outros retro, zerei alguns. Outros, por exemplo, ontem, o Comic Zone, eu não consegui zerar. No Mega Drive. E hoje eu estava a fim de jogar um 64. Eu estava entre Mario Kart... Um joguinho mais rápido, porque eu não vou ter muito tempo mesmo. Escreva nossa base do inimigo de nós. Aplique-se da nossa base do inimigo. Entendi. Boa sorte! Encontra o Star Wolf. Aplique-se e o pegue-se a nós! Se separe ou se separar. E acabar com eles. Aplique-se da nossa base, e continue-se junto. Aplique-se da nossa base. Ah tá, isso aqui é um cenário de batalha, entendi. Atrapa um chão. A gente só não vai, rapaz! Você está morto, amor! Você está morto, amigo. Você não está indo tão fácil. Beleza? 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 Eu tenho você agora! Por que as ferramentas estão saindo da base? Uma bomba foi implantada na base. Alguém pode cuidar disso? Eu não posso deixar você fazer isso. Ah, foda-se. Eu não posso deixar os avanços de me derrubar. Veja. Há muito tempo, não veja. O inimigo de Andros é meu inimigo. É só o que eu quero dizer. Vamos cuidar desses caras primeiro. O inimigo de Andros é meu inimigo. Eu não posso deixar os avanços de mim. Erra! Ele está atrás de mim. Eu não posso deixar os avanços 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 de mim. Foda-se. 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 Ele está atrás de mim. Você não está tão forte como eu falo. Eu não posso deixar os avanços de mim. Eu não posso deixar os avanços de mim. Você não está fazendo o avanços de mim. Foda-se. Eu vou deixar esse avanços de mim. Foda-se. Isso é útil para mim. Foda-se. Não é difícil fazer o avanços de mim. Você não está tão tão forte como eu falo. Cadê você? Parece aí, amigão. Caraca, velho. Perder mais um é osso, hein? Nada disso. Nada disso. Chega de perder. Peraí, tem um cara na minha cola ali, ó. Vamos dar um turbo aqui. Peraí, ah. Aquela recompensa é minha! Danger, um minuto para esplodir. Acabar com esses caras primeiro. Aquela recompensa é minha! Ô, porquinho, você tá... Mano, ele tá dando a volta. Conforme eu dou a volta, ele dá a volta também. Olha, que filha da mãe. Tá fugindo total, mano. Pê se eu pego uma distância dele. Ele tá na minha cola mesmo, ó. Tá enchendo o saco. 30 segundos para esplosição. Olha! Ah, mas que saco, velho. Não consigo pegar ele. 13 segundos para esplosição. Eu vou te arrastar, velho. O que é isso? Ah, aí, 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 aí... Me, me, me... Vou perder a missão. Bomba esplosição. Fica claro. Eu tenho duas palavras para você. Loser. É, então, porquinho, filha da puta. Ficou... Nas minhas costas o tempo todo, mano. Falhou a missão? Depois que fechei o game, eu lembro que fui doido atrás de Star Wars Hog Squadron. Hog Squadron é gostoso também, mano. É muito bom aquele jogo. Era para recuperar a base, a gente acabou perdendo a base, né? Eu tinha que matar o porquinho lá, se eu não me engano. Eles quase conseguem! Então, esse é Star Wolf. Esse é Star Wolf. É, olha lá. O Pepe eu acabei perdendo. Eu lembro que essas telas aqui eu passava bem tranquilo, mano. Mas... Eu não estou me lembrando direito dos comandos. Algumas coisas ali eu não soube fazer. Passei. Eu acho que tem duas maneiras de passar, né? Acho que uma é salvando a nave e a outra é... ela sendo destruída, talvez. Não tem problema não. Vamos. Vamos lá. Parece que fechei esse game, eu lembro que fui... Os relatos indicam que Andros está trabalhando em alguma arma secreta. Atenção! O Andros está trabalhando em uma arma secreta. O foco só fala. Eu vou dar uma olhada. E o Pepe está na... Será que além do N-T-74 o Wii U tem algum game mais injustiçado? Que além do N-T-74 e... e o Wii U? Ah, mais injusti... É, o PS Vita eu diria que é injustiçado também, mano. Vamos ter um pouco de divertido. E aí, eu sou o Stein, eu estou na sua frente. Ah, eu sei. Você entrou na minha frente? O inimigo está atrás. Fica, rápido! Eu até lag agora que eu comecei a apertar o botão muito forte. Ah, que são bombas. Entendi. Tá, Priuga! Tomei muito dano ali, mano. Não tem ninguém que me enviar aqui. É tudo irá! O que é isso? O que é isso? É o PS Vita. Exatamente, ele é bem triste a história dele. É um videogame muito bom, muito bom mesmo. Se eu faltava um, eu perdi de pegar. Eu ia bater. O que é isso? É uma nave? Nossa. O que aconteceu com o seu Saturn? O meu Saturn estava funcionando de boa. Agora o que acontece é da seguinte forma. Eu tenho até outro leitor. Eu pensei em trocar, pensando que era o leitor o problema, mas não é. Trocar o flat cable dele também não é o problema. Deve ser alguma coisa relacionada à energia. Ele liga, eu estou jogando. Deve ser alguma coisa na placa controladora do leitor, eu acho. Eu teria que trocar ou a placa, ou eu teria que trocar os capacitores. Eu acho que eu vou fazer a troca dos capacitores. Eu acho que eu vou fazer a troca dos capacitores. Eu não consigo... Atrás de você? É só eu não conseguir trocar os capacitores. Atrás de você? Então, essa é a arma secreta. Destruir, destruir, destruir. Estruir, destruir, destruir. Eu vou exterminar todos os inimigos. Eu vou exterminar todos os inimigos. Onde está o Criador? O que ele disse? Você é um inimigo. Onde está o Criador? O que ele disse? Tudo bem? A mão. Onde? Destrói! Destrói! Por que? Destrói! Deixe-me armá-lo! A B! Destrói! 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 Onde está o inimigo? Onde está o inimigo? Caraca! Onde está o inimigo? Deve ser completo! Deus, deve ser concluído. Tipo, o Saturn está lendo o jogo, aí ele lê, pá, de repente o jogo... O leitor começa a tentar achar o CD e não consegue achar mais. Você conseguiu localizar o... Você conseguiu localizar o... Titânia, onde o Sleep caiu. Os reparos completaram na nave do Pepe. O Sleep pode ser tão difícil. O Sleep pode ser... Dada tanta dor de cabeça. Mas o Sleep, deixa comigo! Pá, levou uma lá e foi cair lá no planeta. O Sleep... 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 O I USC... Óbvio O зас PB... É muito perigoso hein! Eu não posso deixar o Sleep clando! Eu não posso deixar o Sleep pra trás! Boa sorte! Devoca o Landmaster! Forma de luz indicada às 12 horas. Tem um roque de roque, acima! Um storm magnético! Vamos procurar aqui. Use bombas bem! Eu acho que você parece melhor em uma tank. Por que você não vem aqui, Falco? Eu vou passar! Ele pode ser um problema na cabeça! Não vá muito rápido, Falco! Os guerreiros inimigos estão atingindo você, Falco! Estão atingindo! Estão atingindo você? É uma bomba? Vou morrer! Um bolo 1 ou o ar, os blindos! Estão atingindo você? Use o boost para entrar! Nossa senhora, ficou bombado! Use bomb-wise! Use bomb-wise! Look on the enemy! These guys just keep strong! Come on! Come on! Don't be scared! Don't be scared! Shoot! He's right behind! Don't be scared! I can't shake this guy! Don't be scared! Don't be scared! Oh man! Opa! Fala mano Felipe, beleza? Ok! Pull together! Just a bit further! Ah! I'm hit! Is that you, Strippy? Strippy! I knew you would come and help me! 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 I knew you'd come and help me! Get away! I knew you were able to fly right here! I knew you were able to fly right now! Now to the unbe younger people... I knew you were able to fly right now! Vamos para a chance! É melhor ficar no chão. É melhor ficar no chão mesmo. Aí recuperou as partes e lascou. Abre a porta, cara! ... 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 Sua carcass é minha! Como assim, mano? É hora de fazer um pequeno payback! Você não está chegando atrás, Ades! Esses espelhos também são shieldados! Eu não vou deixar você sair de mim! Você não está levando ele hoje! É hora de fazer um pequeno payback! Eu não vou deixar você sair de mim! Eles não nos dão! Ei, eu sou Stein! Eu estou na sua parte! Você bateu em mim, irmão! É hora de fazer um pequeno payback! Eu não vou deixar você sair de mim! É hora de fazer um pequeno payback! Cara, o que eu fiz pegar esses esquemas, mano? É hora de fazer um pequeno payback! Eu não vou deixar você sair de mim! Eu não vou deixar você sair de mim! Peguei! Meu pequeno payback! A gravidade aqui é meio estranha! Você não está chegando assim, Ades! Meu controle tem menos sensibilidade do que o controle do Nintendo 64 original, ó! Mais sensibilidade, na verdade, né? E aí fica meio difícil de controlar ele! Ei! O campo de força está desaparecendo! Nós temos companhia! Aam! Desculpa, rustica esse cara! A sua mãe me ajuda daimente e da mesma outra coisa! Ei, eu sou Stein! Eu estou na sua casa... Meu Deus, eu tenho sido salvado por Fox, como é que eu estou? Isso está realmente começando a me tirar! Fox, pegue esse cara me fora! Star Wolf, de novo? Por que agora? Descubra um voo! Isso foi muito bom! Essa recompensa é boa! Bom, eu vejo o inimigo! Oh, não! Oh, não! Essa recompensa é minha! Time for a pequena payback! Fox, pegue esse cara me fora! Destruire o porto do satélite! Cuidado do cara me atrás, Fox! Esse aqui é o Porquinho. É o mais forte lá. É o que? É o que? Isso foi muito bom! É o que? Um voo! É hora de fazer um pouco para pagar! Ah, não! Fox, pegue esse cara me fora! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! O que é a grande ideia? Isso foi muito perto! É a grande ideia! Estrela! 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 O cara me atingiu! Você pode matar o seu redor! Eu não vou deixar você sair daqui! Oh, não! Não! Fox, faça esse cara me fora! Se eu achar, você pode sair de mim. Tem um agora! Fox, faça esse cara me fora! Isso foi muito perto! Destruí-se o sábado do sábado! Eu não vou deixar você sair de mim! Eu não vou deixar você sair de mim! Corri! Ele está bem atrás de você! Eu sei que ele está lá atrás de mim! Satanás! Como é que eu vou tirar essas pragas das minhas costas? Olha! O maluco começa a acertar tudo, mano! Há uma aba abaixo! Segura a porta do satélite! Você vai me ajudar, mano, quando você está precisando. Eu vou tomar um puta dano, quer ver? Não? Que milagre! Eles já ensinaram que se o cara está nas suas costas, você freia. Eu freio, eu apanho! Oh, freiei. Cadê o cara que vem? Daqui a pouco ele vai vir e me dá dano. Daqui a pouco ele vai vir e me dá dano. Daqui a pouco ele vai vir e me dá dano. Daqui a pouco ele vai vir e me dá dano. Eu não vou deixar você sair daqui! Há uma agora! A estrela! A estrela está indo! A estrela! A estrela está indo! 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 O Satellite, o Satellite! O Satellite, o Satellite! O Satellite, o Satellite! Venom, aqui estamos! Pago contra meninos! Chate! Esperamos! Calσε!cap É hora de mostrar quem corutterou. Estão em cada um! Não, 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 não! Eu vou pegar a esquerda! Eu tenho a esquerda! Eu consegui pegar! Eu tenho a esquerda! 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 Ei, eu sou Stein! Eu estou em sua frente! Pegue a esquerda! Ei, eu sou Stein! Eu estou em sua frente! Meu Deus do céu! O que é isso? Eu tenho a esquerda! Eu tenho a esquerda! Eu tenho a esquerda! Eu tenho a esquerda! Oh my gosh. Me lasquei. Ai, que treta, mano. Jesus, Louise, o que é isso? 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 Vai tomar um dano do caramba, né? Não era pra eu ter entrado aí, eu acho. Ah, o tapão, mano. Pra cima. Tá baixo. Tá. Certo. Certo. Ah, não. Morri. Caramba, velho. Mas como que ele me sugou? Será que eu tenho que só ir pra direita? Tô vivo ainda? Tchau. 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 Kato. Tchau. 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 Shigeru Miyamoto, aí ó, o brabo aí, ó. Tá zerado. Joguinho pequeno, mas muito divertido, cara. Aquela tela lá, ela é meio chata, mas eu acho que é eu que... Eu tenho certeza que eu não tô lembrando alguns comandos. Tem um comando que você dá um backflip na nave, você gira ela e volta. E eu lembro que eu fazia isso a hora que eu quisesse, mas eu não tava fazendo. Tô aqui com o coração a mil por hora. Caraca, mano, eu tava assim, mano, eu tava fuzilando o botão ali, mano. Miyamoto é top demais, né, mano? Miyamoto é brabo, brabíssimo. Tá aí. Esse jogo é muito louco mesmo, joguei muito na época do 64. É, Natto Lima, é muito bom mesmo. Tá menos de duas horas pra zerar. É, mano. Ele é pequeno, por isso que eu escolhi ele. Porque eu ia ter que fazer uma live menor mesmo porque eu ia ter que sair, mano. Eu vou fazer uma livezinha de boa. Eu me arrumo ali, coloco o tênis e... Parto. Tenho que sair. Curti o domingo com uma rapaziada muito gente boa aí, mano. Star Fox. Eu perdi o quê? Umas três vezes naquela fase? Três, quatro vezes? Acho que teve um boss que eu perdi uma vez também. Tá ruim, não? Tá ruim, não? Vou jogar depois no Switch. Pô, legal, cara. No Switch deve estar muito mais bonito, né? Com scale e tudo mais. Mas ele é divertido, mano. Quero ver tu zerar Soul River Legacy of Kain. Amo, amo. Então, é um dos que eu pretendo zerar também. Eu nunca zerei esse jogo, mano. Eu joguei bem pouco ali na época. Coisa de três, quatro horas, sabe? Coisa de três, quatro horas. Nós estamos fazendo as coisas da nossa própria maneira. O River de White está pronto para ir. É hora de nós irmos agora. Tem o Legacy of King e tem o... O outro eu não lembro o nome. Defiance. Um negócio assim. Eu não lembro o nome do outro. O Legacy of King eu podia jogar a versão do Dreamcast. Ela é mais bonita. É o Defiance, não é? Eu sou River. Ah, o Bloody Omen. Ah, o Bloody Omen você não jogou? É o Bloody Omen que tem para o PS1. Também. Porque ele era de computador. Aí ele veio para o PS1, né? O Legacy of King. Eu estou dando um joia aqui, mas eu vou... Eu não joguei, Defiance é o 3DS da série Ah, o 3, é o terceiro Terceiro, que 3DS? É o terceiro da série Cadê, cadê, vai ter mais? 591 Olha o Andron lá ainda Se eu não me engano tem um autosave que você faz Que você enfrenta o Andron de outra forma, tá ligado? Acho que por isso que apareceu ele ali, ó O legado de quem? Tu sou horrível Eu tenho que fazer autosave, eu acho Coloca aqui com K, sendo que o meu nick é com C, tá ligado? Mas no jogo eu costumo colocar com K Pancada Cara, é tão nintendista que já associou a Nintendo Eita 3DS, né? Exatamente Mas eu não sou nintendista não, sai daí, mano Mas não sou nada nintendista Não sou cachista Não sou sonista Pancada Pig, long, wolf, fall, slip, pep, fox Que pancada Invoice Cornelian Army Invoice Units 591 Total amante Quantidade total De SP 37.824 Fox McCloud Assinado